Olá, boa tarde a todos. Peço desculpa pelo atraso, estamos aqui com um problema técnico, por assim dizer. O enfermeiro João ainda não conseguiu fazer aqui a ligação, mas decidimos começar e esperar que ele consiga entrar, entretanto, durante o webinar. Vamos dar então início aqui ao webinar de Enfermagem de Saúde Mental na Infância e Adolescência, organizada pela Mesa do Colégio de Enfermeiros Especialistas de Saúde Mental e Psiquiátrica. E este webinar está inserido num ciclo de webinars que está dedicado às áreas emergentes em Enfermagem de Saúde Mental. Já mandarei a Espírito Santo, sou a Secretária da Mesa, trabalho já há 14 anos na área da Saúde da Infância e Adolescência e mais especificamente na área da Saúde Mental da Infância e Adolescência à ADES. Atualmente desempenho funções no Hospital Beatriz Anjo, como enfermeira especialista, este hospital fica em Louros e decidimos então fazer este webinar dedicado à Enfermagem de Saúde Mental na Infância e Adolescência, que é uma área muito desafiante e tem sido ao longo do tempo, tem vindo ao longo do tempo a ganhar o seu espaço na saúde mental das populações. A mesa tem também chegado à necessidade de se abordar mais a esta área e desta forma pensámos que este webinar podia ser um momento de partilha, de reflexão e também como um ponto de partida para eventos futuros. Esperamos que vá ao encontro das vossas expectativas e que seja o mais proveitoso possível. Não era virtualmente que gostaríamos de realizar esta partilha, até porque tem estas nuances posteriormente, mas dadas as circunstâncias que todos conhecemos, esta é a via mais adequada e segura. Para tornarmos este encontro mais dinâmico, vão colocando, por favor, as vossas questões ao longo de todo o webinar no chat para que possamos ir introduzindo essas questões ao longo do debate. Será com a contribuição de todos que a tarde de hoje tornará mais rica. Quero cumprimentar os convidados de hoje em nome da mesa, muito agradecer a vossa disponibilidade em partilhar connosco o vosso enorme saber nesta área da saúde mental na infância e adolescência. Muito obrigada. E para moderar o webinar de hoje, temos connosco a enfermeira Tânia Morgato, a quem renova o agradecimento por ter aceito o convite. A enfermeira Tânia é licenciada em enfermagem desde 2004, é mestre em bioética, especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica desde 2012 e atualmente doutoranda em enfermagem na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Tem ainda contribuído como docente convidada na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e atualmente na Escola Superior de Saúde de Leiria. Desempenha funções desde 2016 no serviço de pedopsiquiatria do Polo Hospital Pediático de Coimbra, que fica no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Tânia, passo a palavra. Olá a todos, muito boa tarde. Quero agradecer o convite para moderar este webinar dedicado à infância e adolescência, que é a minha área de intervenção e investigação, e que será certamente uma grande oportunidade de aprendizagem e de partilha de experiências. Antes de mais, quero felicitar o Colégio de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica pela iniciativa de organizar este ciclo de webinars em tempos tão desafiantes, como os que vivemos atualmente, e também pela possibilidade de participação de todos os enfermeiros, e não apenas os enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. Considero que esta abertura a todos os enfermeiros, desde os enfermeiros de cuidados gerais aos enfermeiros de outras áreas de especialidade, representa a visão da articulação e do trabalho em rede que deve existir quando pensamos no cuidado à criança, adolescente e respectivas famílias e cuidadores. Aliás, diria mesmo que este trabalho em rede e de articulação é extensível às equipas multidisciplinares ou transdisciplinares, como lhes quisermos chamar, sempre em prol do melhor interesse deste alvo dos nossos cuidados. Passo então a apresentar os preleitores com quem tenho o privilégio de partilhar este webinar e a quem reconheço elevadas competências nesta área e se me permitem até partilho os primeiros contactos que tive com cada um deles. Eu tive o privilégio de conhecer o enfermeiro da Carlos Baltazar quando dá a abertura do entrenamento de pedopsiquiatria em Coimbra, que faz amanhã precisamente 4 anos. Estamos de parabéns e estamos agora a entrar na segunda infância e com quem aprendemos muito, inclusive, é no estágio que os membros da minha equipa fizeram na altura no internamento de pedopsiquiatria do Porto. Então, o enfermeiro José Carlos Baltazar Dias é enfermeiro-gestor do Departamento de Pedopsiquiatria e de Saúde Mental da Infância e Adolescência do Centro Hospitalar e Universitário do Porto desde 1998 e tem o curso de Administração de Serviços de Enfermagem. É especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica e fez o curso de Psicoterapias Breves. Foi ego-auxiliar de psicodrama psicanalítico do grupo. Codoterapeuta em grupos de expressão plástica com crianças no período de latência e Codoterapeuta em grupos de pais adolescentes. Entre 2014 e 2016 participou de projetos de investigação ao longo dos anos tem colaborado na docência e diversas instituições de ensino superior na área da especialidade e é coautor do livro Enfermagem e Saúde Mental Diagnósticos e Intervenções, editado pela LIDEL e publicado recentemente em junho deste ano com o capítulo dedicado à infância e adolescência. Muito obrigada pela sua presença e participação. Apresento o Enfermagem João Marques que queremos muito que esteja aqui connosco apesar destas dificuldades técnicas que também já conhecia via telefone quando de uma transferência de uma jovem que esteve internada no nosso serviço e que era seguida pela sua equipa é um gosto de voltar também a revê-lo. E então o Enfermagem João Pedro Ribeiro Marques é enfermeiro há 13 anos trabalhou na Unidade de Internamento de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital Dona Estefânia no Centro Hospitalar de Lisboa Central entre 2007 e 2010 e desde essa altura trabalha no Hospital de Eta Clínica da Juventude que pertence também ao Hospital Dona Estefânia do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. É especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica desde 2011 e é formando no curso de técnicos de aconselhamento da Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Breves. Salientamos que é a obrigação do projeto mais contigo entre a equipa comunitária e os serviços de saúde mental desde 2017. Farei apenas uma breve introdução para passar depois a palavra aos nossos preletores. A estratégia que nós adotamos foi de uma tortuga, uma conversa entre nós para a partilha de experiências, daí que vamos fazendo questões, vamos respondendo e vamos também dando espaço ao bate-papo para que possamos também colocar as vossas questões e tentar responder. Sabemos que a infância e a adolescência representam transições desenvolvimentais, como isso diz Melisse, e são sem dúvida nenhuma etapas do ciclo vital que assumem um papel apreciado no desenvolvimento do indivíduo e do futuro adulto. Há autores que falam até que a criança é um ser em devir, é uma promessa de futuro, de um adulto que virá a ser. No entanto, entre a criança e o adulto, existe o adolescente, e então a adolescência, até partindo da sua renda etimológica, que significa crescer para, assume também uma função importantíssima no desenvolvimento de cada indivíduo e pelas suas características desenvolvimentais a nível físico, cognitivo, emocional, social, moral, espiritual, traz enormes revoluções a cada adolescente, como nós vamos sabendo e conhecendo, e que devem ser encaradas com normalidade. Ainda assim sabemos que também estas características desenvolvimentais podem trazer risco acrescido para a saúde mental. E a Organização Mundial de Saúde chega-nos a dizer que cerca de 16% das crianças e adolescentes sofrem de alguma perturbação mental, e que cerca de 50% das perturbações mentais começam antes dos 14 anos de idade, sendo que a maioria dos casos não é identificada nem tratada. De relevar também aqui o primeiro relatório epidemiológico nacional de saúde mental, em que mais de um quinto dos portugueses sofrem de uma perturbação psiquiátrica, sendo Portugal o segundo país com a maior prevalência, sendo apenas ultrapassados pela Irlanda do Norte. Então, estes dados realmente comprovam este interesse crescente na promoção da saúde mental e na prevenção das perturbações mentais nestas faixas etárias. E, entanto, sabemos que a intervenção nesta área tem um percurso histórico e, assim, lançávamos aqui a primeira questão para um enfermeiro José Carlos Baltadar, a partir da sua experiência, o que nos conta, o que nos tem de contar sobre a história da enfermagem saúde mental e psiquiátrica na infância e adolescência. Ok. Muito boa tarde. Queria começar por agradecer o convite. Estão a ouvir-me bem? Estão a ouvir-me bem? Estava eu a dizer que queria começar por agradecer o convite e felicitar a colégia da especialidade por este evento. É com muito gosto que estou aqui. Queria também cumprimentar, para além de todos os colegas participantes, na mesa virtual, os colegas que estão a assistir e que têm a generosidade de nos estarem agora a ouvir neste fim de tarde. Nós vamos falar de uma área muito importante das nossas vidas, que é da infância e da adolescência. E a infância é um património que nós transportamos para o resto da vida. E começamos este webinar com uma intercorrência informática que nos leva para um conceito que é muito importante na pedopsiquiatria, que é a resiliência. Portanto, começou a ser a resiliência do enfermeiro João, coitado que está aqui. E isto quase parecia aquelas coisas que se fazem aos caloiros e também a resiliência aos colegas que estão pacientemente em casa a aguardar. A resiliência, como sabem, é um conceito que começou bem da física e que se referia à capacidade que determinado corpo tinha em suportar uma força contrária. Anos depois, foi adotada pela psicologia este conceito e que nos fala exatamente da capacidade que todos nós temos e aqui nesta nossa área da infância e da adolescência de superar as adversidades. E isto realmente não podíamos ter começado com um conceito mais adequado à pedopsiquiatria. Relativamente ao que a enfermeira tem, à questão que colocou histórica e é sempre bom e é sempre importante nós irmos às raízes para percebermos onde estamos e para onde queremos ir. a pedopsiquiatria começou por se diferenciar da psiquiatria geral. Portanto, os primeiros pedopsiquiatros que existiram eram psiquiatras que gostavam de crianças e que tinham algum jeito para crianças e foram desenvolvendo depois assim as suas competências nesta área. Portanto, importa também fazer aqui algum enquadramento legislativo que isso explica a evolução dos serviços. A lei de saúde mental e começava pela lei de saúde mental de 1963 foi uma lei muito importante no país. Foi uma lei inovadora a nível europeu. Porquê? Porque criou um centro de saúde mental em cada capital distrito do nosso país e criou três centros de saúde mental da infância e da adolescência no Porto, em Lisboa e em Coimbra. Porquê que foi muito inovadora a EEP? à EEP esta lei. Porque ao criar um centro de saúde mental para os adultos em cada capital distrito isso melhorou enormemente uma coisa que nós atualmente falamos muito que é o acesso do cidadão aos cuidados de saúde. Imaginem o que é que isto facilitou e o que é que foi beneficiou por exemplo um doente esquizofrénico de Bragança ainda não precisava de vir ao Porto em 1960 a partir daí de 1963 depois a lei foi regulamentada em 1964 em finais na parte final do século XX não precisava de vir ao Porto para ter uma consulta tinha um centro de saúde mental na sua capital distrito portanto isso foi muito importante um dos principais impulsionadores da lei foi o doutor Pimentel das Neves foi um psiquiatra um iminente psiquiatra do Porto e esta lei de saúde mental que estava muito vocacionada para as áreas geográficas e manteve-se assim até 1992 em 1992 foram extintos os centros de saúde mental e foram depois no caso da pedopsiquiatria foram agregados aos hospitais pediátricos da zona no Porto era o hospital Maria Pia em Coimbra o hospital pediátrico de Coimbra e em Lisboa o hospital Dona Estudania isto tem aqui algumas implicações nos serviços e passam a ser diferentes porque passam a poder contar com o contributo de outras especialidades como vejo que estavam inseridos em hospitais centrais agora entretanto o conceito evoluiu e agora são todos centros hospitalares de qualquer coisa mas portanto os serviços neste caso eram da pediatria os serviços de pedopsiquiatria passaram a poder usufruir das especialidades das outras especialidades que não psiquiátricas passaram a ter acesso à tecnologia dos outros hospitais e isto também ajuda ajudou este movimento forçou duas coisas uma tentar que as outras especialidades perdessem um bocadinho medo da pedopsiquiatria e também uma outra questão que é a psiquiatria também alargar os seus horizontes portanto também embora a psiquiatria de uma forma geral se queixe e a uma parte das vezes com razão que é o parente pobre da saúde etc mas também fomenta muito esse autocentrismo e tem habitualmente pouca abertura às outras especialidades portanto isto verificou-se a partir daí portanto em 1992 a partir de 1992 com a extinção dos centros de saúde mental que é a situação que vemos que estamos hoje entretanto os hospitais pediátricos foram agregados aos centros hospitalares nas várias regiões e é isso que estamos relativamente aos internamentos de pedopsiquiatria o primeiro internamento que abriu foi em 1974 em 16 de abril de 1974 foi no Porto depois abriu em 2001 no hospital Dona Estefânia e abriu como a primeira Tânia já disse em 16 de dezembro de 2016 o de Coimbra portanto portanto e são os três internamentos completos portanto com a permanência de 224 horas que existem no país para falar do enquadramento histórico e da evolução legislativa que não sei se passava agora a palavra à primeira Tânia Sim, muito obrigada Sim, de facto há um registro histórico realmente que houve um internamento em Coimbra no Sobral Cid com características completamente diferentes que depois foi encerrado na década de 80 e que só realmente agora é que abrimos mas se calhar agora o enfermeiro João podia partilhar connosco como é que foi também a experiência em Lisboa João, tem a palavra Antes de mais queria agradecer a todos e desculpem as minhas dificuldades técnicas foi principalmente aqui do meu lado não sei se me conseguem ouvir bem desta vez Sim, sim Sim, boa Então antes de mais queria agradecer Finalmente afinal a resiliência valeu a pena Os mecanismos adaptativos estão a funcionar Bem, queria agradecer então a todos para já pelo convite e de facto esta possibilidade de partilharmos todos um bocadinho da nossa experiência e darmos aqui a conhecer um bocadinho também das nossas realidades Se calhar partilhava aqui relativamente a Lisboa talvez um dos marcos mais importantes tenha sido de facto a formação do Centro de Saúde Mental Infanto-Juvenil e o percurso que tem sido feito foi um percurso da comunidade para o internamento portanto no fundo a estrutura foi montada primeiro na comunidade e isso nota-se muito na filosofia das várias equipas comunitárias e gradualmente então fomos avançando para o contexto de internamento e para a abertura de um serviço de urgência de pedopsiquiatria Se calhar o nosso internamento ainda é muito recente também, não é? No fundo atingiu a maioridade o ano passado e estamos aqui também nós continuamos ainda a definir um bocadinho os papéis e perceber quais é que são as áreas de intervenção e o que é que nós podemos continuar a fazer para prestar os melhores cuidados possíveis não podia deixar de falar em pedopsiquiatria sem falar um pouco do Dr. João dos Santos que eu acho que é aqui pioneiro e muito marcante em toda a filosofia de cuidados em pedopsiquiatria pela sua visão altamente abrangente e equilibrada e global da criança e do adolescente e pela forma como também encara a abordagem às crianças e aos adolescentes nomeadamente do ponto de vista da equipa multidisciplinar eu acho que o facto da sua formação base de professor de educação física faz toda a diferença não é e acho que tem aqui uma importância tremenda depois na forma como ele vai abordar e olhar as crianças e os adolescentes portanto o que acaba por acontecer depois há a formação em medicina exatamente primeiro na área da psiquiatria não é porque a pedopsiquiatria é uma especialidade que vem mais tarde como o enfermeiro José Carlos já disse mas eu acho que este ato fundador foi muito marcante em toda a filosofia esta coisa de trabalharmos todos em equipa multidisciplinar e partilharmos a nossa visão global e que todos os profissionais e todos os contributos interessam isto é uma coisa que ainda hoje está muito enraizado eu costumo dizer ainda hoje falava sobre isto lá na equipa que é muito determinante na nossa equipa ainda interessa muito pouco a formação que nós temos de base ou seja de onde é que nós viemos do ponto de vista profissional mas interessa muito mais a nossa formação enquanto pessoas e os contributos que fomos desenvolvendo ao longo da nossa formação para conseguirmos prestar cuidados às crianças e aos adolescentes e portanto esta articulação entre todos é que eu acho que é uma das é talvez um dos maiores marcos históricos na área da infância e da adolescência porque está muito presente gostaria também de dizer que de facto as enfermeiras especialistas de saúde mental que maior influência têm que maior preponderância tiveram no departamento de facto começaram na comunidade ainda hoje são muito marcantes no desenvolvimento e na influência que têm até nos novos elementos pelo seu saber pela forma como olham como interpretam como analisam as diferentes situações e é um privilégio poder trabalhar e poder de alguma forma também estar em contato com esta realidade essencialmente eu acho que o mais importante do fundo do desenvolvimento tem a ver com este percurso que está a ser feito que começa da comunidade onde vamos aos poucos encontrando também novas formas de intervenção quer para um modelo mais de intervenção no contexto agudo no internamento e quer também pelo serviço de urgência que acaba por ter um papel muito importante agora aquilo que eu sinto de alguma forma é que também seria importante haver um investimento na parte comunitária para no fundo continuarmos a manter esta filosofia multidisciplinar e esta intervenção que evita internamentos e idas à urgência portanto era um bocadinho neste sentido que eu gostava também de partilhar Muito obrigada João realmente lançaste aqui várias ideias que me parecem que podem ser elas próprias discutidas em várias questões vamos deixar essa questão realmente da multidisciplinaridade também para mais daqui a pouco porque tu acabaste por dizer algo muito importante que tinha a ver também com os desafios e com o facto de ainda estarmos à procura e à descoberta destas áreas de intervenção e lá está o quê o como o porquê realmente desta intervenção neste nível e nesta faixa etária em específico e se calhar agora deixa a ver essa questão para os dois começando pelo João realmente então clarifica um pouco melhor e partilha as tuas ideias sobre esta questão dos desafios que se colocam atualmente a esta área de intervenção porque acabaste por aflorarem um bocadinho essa ideia e podemos avançar por aí portanto se calhar os desafios começam primeiro eu trabalho de facto há 13 anos mas em 13 anos muita coisa mudou até na forma como os doentes se apresentam eu trabalho em contexto de hospital de dia e se no início se calhar tínhamos muito mais doentes ligados aos primeiros surtos psicóticos e a quadros mais desorganizados nesta fase já passámos por uma fase onde o absentismo escolar as questões da ansiedade da recusa escolar estavam muito muito presentes e portanto eram muito marcantes no desenvolvimento da prática clínica neste momento aquilo que eu sinto é que os comportamentos autolusivos os comportamentos autolusivos a ideação suicida as ideias de morte as questões do sentido para a vida a forma como se gera a agressividade parece-me que são talvez os maiores desafios que neste momento nos são colocados portanto os comportamentos autolusivos e a ideação e a ideação suicida e o suicídio em si acaba por ser a segunda causa de morte na faixa etária da adolescência e portanto eu acho que o grande desafio estará muito por aqui portanto se numa primeira fase eu acho que a medicação teve um efeito muito importante portanto a descoberta dos novos antipsicóticos a forma de conter a medicação foi muito importante acho que neste momento as estratégias psicoterapêuticas são de facto o maior desafio de todos portanto a intervenção terapêutica e psicoterapêutica e a forma como abordamos estes adolescentes com traços mais desadaptativos até da sua própria personalidade serão talvez um dos maiores desafios que eu acho que neste momento nós enfrentamos Muito obrigada João Enfermeiros é Carlos Ok O desafio aqui é ajudar as crianças e os jovens a viver de acordo com a ecologia isto no sentido global entre o ambiente o meio envolvente e o próprio e é um bocadinho mais atrás eu ainda tive o privilégio de trabalhar no internamento com as colegas que tinham aberto o internamento e pude observar através dos testemunhos delas que há 40 anos a tipologia dos doentes que aparecia não tinha nada a ver com a que aparece hoje isto também tem a ver com a evolução dos níveis de saúde geral da população há 40 anos o que é que tínhamos tínhamos doentes com grandes quadros de debilidade mental certo as chamadas oligofonias que agora já nem aparecem nos livros não é só nos livros mais antigos e onde as necessidades em intervenções de enfermagem eram no autocuidado alimentação no autocuidado higiene etc quadros de grande agressividade motora certo pronto isto isto ao longo dos anos foi diminuindo muito essencialmente por dois tipos de razão porque os partos começaram a ser assistidos hospitalarmente portanto isto estamos a falar há 40 anos as pessoas passaram a ter assistência perinatal nos hospitais públicos e é preciso deixar aqui uma manota importante a primeira pessoa que trabalha a promoção da saúde mental é quem trabalha na sala de partos porque se a criança nascer com a inóxia ou a hipóxia não vale a pena vir fazer psicoterapia a seguir portanto é preciso ter esta noção que isto não começa na psiquiatria começa muito antes portanto a assistência ao parto melhorou muito como nós sabemos no nosso país e isso também tem algumas repercussões depois nos casos e nos quadros de debilidade mental por outro lado também é verdade que o país passou a ter outras estruturas onde esses doentes pudessem permanecer durante o dia e à noite ir para casa ou pudessem ter atividades durante o dia portanto agora não aparece nada disto o que é que não é portanto que competências é que são precisas para os enfermeiros agora são competências comunicacionais basicamente não é pegando no que diz o que o enfermeiro João disse do que lhe aparece no hospital dia o que ele precisa ele e quem trabalha com ele e todos nós que trabalhamos são competências comunicacionais para trabalhar todos esses aspectos e até do coping etc etc agora há aqui uma outra coisa que eu gostava também de refletir convosco se há 40 anos por exemplo nós tínhamos doentes dependentes por debilidade mental nós agora também temos crianças dependentes mas por outro motivo é porque não são trabalhadas as autonomias em casa e isto chama-se atualmente chama-se papel parental não é e chama-se psicoeducação reparem as crianças chegam aos 3 anos ou infantais sem saberem masticar e isto é a autonomia da criança não tem nada a ver e a criança não é débil mental não o que é preciso e isto é muito trabalho que tem que ser feito ao nível da infância e ao nível de preparar os pais para trabalhar estas questões da autonomia das suas crianças eu sei e todos nós sabemos que a autonomização das crianças é uma coisa que provoca ataque cardíaco aos pais porque eles têm sempre toda a gente tem medo da autonomia dos outros a começar pelos ditadores a insegurança dos ditadores não permite que as outras pessoas pensem pela cabeça deles porque pode vir porque os intranquiliza mas portanto esta questão da autonomia é muito importante repare não é por acaso que aparecem agora muitos relatos de dizer que as crianças são intolerantes a determinados alimentos certo porque os pais dão um alimento novo uma vez ou duas e a criança faz uma cara feia e eles partem do princípio que são intolerantes e os pediatras dizem que têm que se experimentar dez vezes até se concluir isso portanto isto é esta questão das autonomias são muito importantes isto é psicoeducação por exemplo ou outra podia elencar aqui rapidamente os focos atuais que eu observo agora que são as dificuldades de separação e individuação ok isto é o que estou a falar autonomia a ansiedade e o autocontrolo a ansiedade muito certo as dificuldades de sono as dificuldades na alimentação as dificuldades da comunicação e interação quer com os pares quer com os adultos por exemplo os comportamentos agressivos quer os autodestrutivos quer os heterodestrutivos as dificuldades de culpa no papel parental portanto e isso é é importante dar atenção e ajudar os pais nesta nova transição quando nasce o primeiro filho as alterações da imagem corporal e aqui já vamos um bocadinho mais para a adolescência as dificuldades nas perdas e nas aquisições da adolescência isto é tudo processos normais ou normativos de crescimento das pessoas não é? e a gestão do regime terapêutico e a rejeição a rejeição que é um dos focos grandes que aparece a madre de Calcutá dizia que a maior doença da humanidade era a rejeição portanto e ela devia ter alguma razão portanto é a questão que aparece portanto estes são os principais desafios que é dos enfermeiros que trabalham nesta área no desenvolvimento de competências comunicacionais e de interação e de ajudar quer as crianças quer os adolescentes a superar as suas dificuldades é importante fazer aqui uma referência aos colegas que não são desta área nós na pedopsicatria não pomos logo o rótulo das patologias aos doentes somos muito cuidadosos e isso é um aspecto que temos que ter muito presente primeiro porque nós não sabemos se aquilo vai evoluir em terminado sentido que hoje pensamos segundo é preciso não psiquiatrizar o que é normativo um adolescente quando está nos pais não é doença é um sinal de boa evolução da sua adolescência portanto é preciso não psiquiatrizar estas questões e ajudar os pais e as crianças e os adolescentes a ultrapassar estas várias dificuldades e nós na pedopsicatria utilizamos muito o termo dificuldades em vez de pormos à patologia e aqui só mais um minuto para chamar a atenção para uma outra questão a importância do investimento na promoção da saúde mental na pedopsicatria é enorme porque as dificuldades que as crianças apresentam na infância são facilmente revertíveis ou mais facilmente revertíveis se não forem acompanhados na infância e na adolescência quando chegarem à idade adulta estas dificuldades já são patologia e são ou já não são revertíveis ou são muito mais difíceis revertíveis isto é aqui um ganho em termos de saúde que é incomparável portanto e se se os economistas pensassem nisto veem que o que se gasta a saúde mental na infância e na adolescência são trocos não é portanto e isto tem um retorno e tem um retorno no bem-estar e na felicidade das populações enorme ok bem chá muito muito obrigada antes de passar para a próxima pergunta queria comentar aqui algo que o enfermeiro José Carlos acabou por falar que é de nós não psiquiatrizarmos aqui esta importância de não psiquiatrizarmos a criança nem o adolescente porque nós não sabemos realmente como é que aqueles sinais e sintomas se vão desenvolver porque a sintomatologia que muitas vezes aparece na criança e na adolescência primeiro é transversá-la a várias problemáticas não podemos dizer que aquele sinal aquele sintoma é exclusivamente de uma coisa de ansiedade pode ser manifestação de outra coisa qualquer e temos que perceber enquadrar em contexto familiar evento de vida fase de transição em que aquela criança ou adolescente está a viver e tentar ao máximo promover os fatores de proteção e na infância e na adolescência nós temos que pensar muito nos fatores de risco e nos fatores protetores é verdade que os fatores de risco temos os que já vêm da criança os familiares e os de contexto e esses aí temos mais alguma dificuldade em mexer mas nos fatores protetores temos uma grande capacidade de apoiar e por exemplo ter um filho de um pai ou de uma mãe que tem uma doença psiquiátrica não é quase uma cruz para que aquela criança ou do chão vá ter uma doença psiquiátrica aqui no futuro temos de apoiar estes pais a desenvolver competências nessa área para se tornarem terem maiores competências parentais e temos atenção que aquele é um fator de risco que aquela criança tem mas se nós promovermos os fatores protetores à volta dele certamente e com alguma vigilância e apoio não desenvolverá essa doença ou poderemos também detectá-la muito mais precocemente ou seja não temos atenção que existem muitos fatores de risco quanto mais fatores de risco maior a probabilidade e mais fatores protetores serão necessários mas esta ideia de não psiquiatrizar e por isso muitas vezes temos muita dificuldade no diagnóstico em enfermagem de saúde mental na infância e na adolescência muitas vezes falamos só de sinais e sintomas nunca damos um diagnóstico só mesmo quase no adulto é que começa-se aqui a dar algum diagnóstico por isso não vamos ter crianças que são nem esquizofrénicas nem manipulares apenas têm alguns sinais e sintomas que temos que ver qual é que é a evolução no tempo sabemos que na fase da adolescência alguns sinais e sintomas que aparecem podem ser já preditores por assim dizer de alguma patologia por exemplo temos um adolescente que de repente aos 17 anos começa a ter uma fobia uma fobia escolar e quando falamos de uma fobia escolar falamos de realmente aqui uma angústia para a escola um desejo imperioso de ficar em casa mas que até tem conservado o seu interesse pela escola temos que realmente estar atentos porque é que esta fobia escolar apareceu e por vezes pode ser realmente aqui o início de uma patologia que se vai desenvolver na vida adulta e porque também sabemos por exemplo que as psicoses começam muitas vezes numa adolescência tardia mas temos que ver qual é que é a evolução de todos os sintomas ao longo do tempo e intervindo conforme eles vão aparecendo e prevenindo por isso não é de todo estranho que não haja estes diagnósticos psiquiátricos nas crianças e no adolescente se calhar eu gostava só de acrescentar aqui uma coisa de facto as nossas crianças são preciosas nós neste momento temos uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo e de facto para todo o agregado as famílias que existiam mais alargadas com vários elementos a participar foram sendo substituídas as famílias mais tradicionais por famílias monoparentais por famílias reconstituídas portanto uma série de famílias que trazem outro tipo de desafios e desafios acrescidos e que olham de facto as crianças os filhos únicos como filhos com crianças preciosas portanto tudo o que nos é precioso nós queremos proteger não queremos que nada de mal lhes aconteça e de facto é esta visão que faz ao mesmo tempo que seja muito difícil promover a tal autonomia que o enfermeiro José Carlos fala e muito bem que é essencial portanto trabalhar a autonomia não é quando eles chegam à adolescência a autonomia trabalha-se desde o primeiro momento desde o momento em que eles conseguem ficar sentados sozinhos em que podem andar sem ter a mão dada em que podem brincar um pouco sozinhos isso já é trabalhar autonomia por si só e é fundamental na estruturação das crianças para elas ganharem a confiança necessária para enfrentar o mundo que nos rodeia que de facto tem várias ameaças se nós pensarmos um pouco nós estamos num dos países mais seguros do mundo e mesmo assim a maior parte das crianças continua a ir de carro para a escola dificilmente apanham os transportes públicos portanto há aqui uma série a não ser que do ponto de vista social não consigam de outra forma portanto existem aqui uma série de dificuldades do ponto de vista das pessoas perceberem que promover a autonomia é proteger as crianças e os adolescentes promover o seu a forma com que possam gerir as suas dificuldades e os seus problemas é promover de facto a sua autonomia e o seu bem-estar porque isso significa quando os problemas maiores surgirem porque vão surgir eu costumo dizer que a vida não há bem que sempre não há mal que sempre dura nem mal que nunca acabe nós vivemos sempre um bocadinho nestes entre mais alturas em que estamos melhor e a altura em que estamos pior e portanto promover a autonomia das crianças é promover o seu bem-estar e promover também trajetórias adaptativas não foi por acaso acho eu que o enfermeiro José Carlos falou da resiliência no início porque de facto resiliência não é mais do que desenvolver trajetórias adaptativas permitir a adaptação ao contexto ao meio à dificuldade ao constrangimento e de facto nós aqui enquanto enfermeiros especialistas de saúde mental e todos os outros também naturalmente é fundamental promovermos estas trajetórias atuando sobre aquilo que a enfermeira Andréia falou são os fatores protetores quer do indivíduo quer da família quer da comunidade intervir nestas três dimensões é promover estas trajetórias mais adaptativas E acrescentando acrescentando o que eu estava a dizer que na realidade nós temos uma receita normalmente nos serviços de psiquiatria da infância e adolescência que é uma criança e um adolescente não está só no contexto escolar deve ter sempre algo fora do contexto escolar uma atividade extracurricular estar inserido no desporto nos coteiros isto porquê? porque por algum motivo eles lá foram parar e têm fatores de risco aqui associados e nós temos que tentar promover aqui os fatores protetores do contexto e pode ser que eles no desempenho escolar até possam não ser muito bons alunos mas podem nos ser no desporto e aprendem a ter relações com outros pares têm outros modelos de adulto e de referência aprendem estratégias para lidar realmente com estes problemas que vão surgindo tornam-se mais autoconfiantes com maior autonomia e por isso ter atividades extracurriculares é muito muito importante para as crianças e adolescentes mas essa questão é realmente ser a receita quase para todos e por exemplo em crianças mais pequenas é quase obrigatória a entrada na creche precocemente para quê? para que possam realmente trabalhar aqui a autonomia e a relação com outro adulto quando por exemplo temos famílias de risco e agora pegando nas crianças pequenas lembrei-me aqui da importância de trabalharmos desde realmente da gravidez quando temos quando temos mães ou uma família que já está em situação de risco começamos a trabalhar logo aqui a vinculação segura e as competências parentais logo desde a gravidez para que? para prevenir realmente o desenvolvimento de problemas no futuro por isso desde que existe uma grávida até a fase adulta esta é a área de intervenção que podemos sempre apoiar os os colegas e os colegas podem sempre referenciar para os serviços de saúde mental mas principalmente acompanhar estas mães que têm mais dificuldades na promoção de uma vinculação segura que isso vai fazer toda a diferença na vida destas crianças eu estava aqui a pensar promover a saúde mental começa de facto logo no momento da gravidez no momento em que se começa a pensar que podemos ser pais portanto acho que isso é fundamental acho que promover a partir daí temos de facto os nossos colegas que fazem um trabalho incrível nos centros de saúde nas USF as nossas colegas da saúde materna e obstetrícia que eu acho que são fundamentais para numa fase inicial ajudar numa série de inseguranças e numa série de dificuldades que surgem na adaptação a um novo papel que é o papel parental e portanto promover este papel parental é também estar a proteger no fundo as nossas crianças e os nossos adolescentes uma vinculação segura uma vinculação que permita a autonomia e a individuação é fundamental porque de facto eu acho que nós temos vários os novos pais têm muitas inseguranças partilham pouco e eu acho que os miúdos também não vêm com o manual de instruções e portanto à medida que as coisas vão acontecendo assim nós também nos vamos adaptando haver alguém que nos possa ouvir possa esclarecer que possa apoiar isso faz com que também estejamos mais confiantes e tenhamos mais confiança para promover no fundo a autonomia do outro eu gostava de só dar aqui um exemplo porque me lembrei automaticamente por causa desta questão da comida e de experimentar novos alimentos eu nunca me vou esquecer de um jovem pré-adolescente que eu apanhei no entrenamento foi logo dos primeiros que chegou aos 11 anos sem nunca ter comido nada sólido portanto só comia papas e sopa e foi connosco que ele aprendeu a mastigar eu vi-o a comer lasanha chocapi e banana pela primeira vez e isto remete para coisas muito muito anteriores aquilo que eu gostava também de refletir convosco e na altura me deixou muito inquieto foi imaginem a quantidade de pessoas pelas quais esta família conseguiu passar desde professores a educadores auxiliares enfermeiros médicos psicólogos estão a ver a quantidade de pessoas que esta família apanhou ao longo do percurso e que ele conseguiu de alguma forma contornar não é que fez com que chegasse aos 11 anos sem nunca comer nada sólido é de facto uma coisa muito inquietante portanto nós precisamos da ajuda a todos prevenir e promover de facto são as grandes o grande marco na infância e na adolescência estava eu aqui a pensar porque muito mais do que tratar a doença é prevenir que ela aconteça e acho que é por aí a que nós deveríamos investir posso acrescentar posso acrescentar só uma coisa já que estamos a falar em coisas boas para e gostava de chamar a atenção e eu concordo com o Efe João que para mim a promoção da saúde mental começa antes da concepção que é quando o homem e a mulher decidem que querem ser pais pela primeira vez isso vai trazer vai lhes trazer um estatuto que não tiveram até aí que é o facto de serem pais é um estatuto esse que nunca perderão para o resto da vida portanto e uma das coisas que é muito importante oferecer às crianças é o trabalho de pele as crianças em África recordo as crianças em África nos primeiros meses são mais desenvolvidas psico-afetivamente que as crianças na Europa porque andam nas costas da mãe e isto deve ser promovido se me permitem eu deixo aqui uma sugestão para todas as mães ou as que vierem a cerca quando a poépera vai para casa e vai dar o banho ao seu recém-nascido para além de fazer tudo o que as colegas da obstetrícia ensinam em banho deve fazer a mãe que vai dar o banho deve fazer uma coisa deve despir-se do tronco despir-se completamente do tronco e desce para a criança e antes de a meter na banheira deve afagá-la contra o seu corpo e brincar um bocado com ela e depois dá o banho normal isto é uma das coisas que depois as mães só veem o benefício disso quando as crianças vão para a escola porque a pele é o primeiro e mais importante organizador da vida mental e se vocês se lembrarem da anatomia a pele deriva da mesma estrutura embrionária do tronco cerebral portanto vai daí digo eu terá alguma coisa a ver com a cabeça e isso nós vemos nos serviços da obstetrícia se um recém-nascido estiver no berço deitado a choramingar se a mãe ou o pai lhe falarem numa voz meiga e se lhe puserem a mão deles em cima da cabecita o recém-nascido para de chorar ou pelo menos diminui muito o a intensidade do seu choro e isto é uma das coisas que não é muito promovida e era importante que fosse que é este contacto pele com pele e isto é para fazer no primeiro ano não é para fazer quando eles são adolescentes porque tudo tem o seu tempo nos adolescentes eles não acham piada nenhuma ter os cotas dos pais pendurados em cima portanto e nós vemos algumas mães que dormem com os filhos em vez de dormirem com o marido portanto e não estou a falar de famílias monoparentais estou a falar de famílias nucleares portanto o que nós aqui estivemos a falar não custa dinheiro nenhum ao país e traz um retorno de riqueza ao país em termos de saúde fantástico ninguém aqui falou em unidades de cuidados intensivos nem máquinas de hemodiálise nem coisas isto o que nós aqui estivemos a fazer é falar são coisas que não têm custo nenhum ao país e trazem um retorno de saúde fantástico obrigado muito obrigada eu por acaso estava aqui a pensar em tudo que vocês estavam a dizer e também me estavam a surgir ideias e casos e realmente eu também estava a pensar que estas questões do papel parental são realmente importantes e vêm muito atrás realmente do nascimento havia uma colega nossa que dizia aqui no bate-papo e com toda a razão que um bebê nasce-se quando nasce-se na cabeça dos pais e isto faz todo o sentido e encaixa aqui perfeitamente porque é realmente isso em relação ao que o João estava a dizer nós também já tivemos casos de adolescentes que não conseguem usar os talheres por exemplo e que chegam realmente a esta fase sem conseguir saber utilizar um talher em relação a isto que o enfermeiro José Carlos também partilhou é realmente verdade e eu passei por essa experiência também num momento de um choro intenso supostamente naquele período de cólicas de eu apenas conseguir acalmar o meu filho quando me despi tal e como falou e me despi de tudo até dos medos e o agarrei e o contivo no pele a pele e faz-me aqui lembrar a questão também do abraço não é e o quanto muitas vezes o toque e o afeto é contentor e é organizador de alguém que naquele momento está desorganizado e talvez esta seja uma das especificidades também da nossa área de intervenção e que usamos outro tipo de estratégias para conseguir tranquilizar para conseguir chegar às nossas crianças e aos nossos adolescentes sabendo gerir lá está sabendo mediar porque também sabemos os riscos que muitas vezes existem quando temos jovens nos nossos locais nos nossos internamentos por exemplo que é também essa a minha experiência que tem uma família menos organizada ou menos capaz e que deve ter potencial e nós devemos trabalhar o potencial dessa família mas que ao mesmo tempo temos que gerir estes afetos para não nos tornarmos os substitutos dessa família não é parece-me que esta pode ser aqui uma especificidade e podemos partir realmente aqui para esta questão das especificidades entre outras que eu me estou a recordar mas que dou-vos a palavra até porque houve uma colega que colocou realmente aqui esta questão da presença ou não dos pais nos internamentos eu acho que é uma questão tão pertinente e que eu acho que é muito específica e que merece também aqui que possamos falar um bocadinho sobre ela por isso passo-lhe de novo a palavra agora neste caso ao enfermeiro José Carlos Antes de começar enfermeiro José Carlos deixe-me só aqui a informar os colegas que nos estão a ouvir que dado o nosso atraso quem puder continuar nós vamos continuar um pouco mais para além das sete não vamos terminar já o webinar porque já começámos a meia hora atrasados por isso se puderem continuar connosco por favor continuem então Ok, obrigado eu ia começar por essa por a questão que a Cologa pôs no chat dos pais estarem ou não no internamento de pedopsiciatia no internamento de pedopsiciatia não estão os pais portanto eu trabalho no internamento de adolescentes porque um dos focos que é preciso trabalhar é dificuldade de separação e só há uma forma de trabalhar dificuldade de separação é separando não há compromisso para isso portanto também devo dizer que habitualmente tem muito mais dificuldade de separação as mães dos filhos do que os filhos das mães certo? Há algumas mães que interiorizam a ideia que o filho morre se não estiver junto a delas não consegue viver quando as mães por exemplo algumas delas deixam o filho internado hoje no dia seguinte telefona por onde está como é que ele está estão sempre à espera que a gente lhe dê uma má notícia quando a gente diz o seu filho está bem está com os outros jovens está a participar nas atividades a sério e ele comeu e ele dormiu conseguiu comer conseguiu dormir portanto e isto é e isto ajuda as mães e os pais e ajuda os adolescentes e isto leva-nos para uma outra questão que era as particularidades que a enfermeira a Tânia colocou e qual é a importância dos enfermeiros por exemplo num internamento de pedopsiquiatria e aqui eu diria que de uma forma resumida a importância é permitir a projeção das figuras parentais que também a Tânia afluiu isso exatamente e isto levanta portanto levanta uma outra questão que é que as enfermeiras que trabalham nesta área têm que ter algum cuidado e isto como é este o nosso papel as mães vão rivalizar muito mais com as enfermeiras com os enfermeiros portanto no nosso serviço as mães nunca reclamam dos enfermeiros que eu lá tenho reclamam das enfermeiras exatamente por isso é que é preciso termos aquele cuidado especial de dizer à mãe que a mãe é ela ela é que é importante nós apenas estamos transitoriamente a tentar ajudar os filhos o filho dela e aquela família portanto mas eu gostava daqui de partilhar uma outra questão relativamente aos desafios era falar da concepção de como eu vejo a concepção dos cuidados de enfermagem nesta área eu entendo que a concepção dos cuidados de enfermagem em pedopsicatria em pedopsicatria de uma forma geral mas em pedopsicatria é mais completa do que no outro há nas outras áreas porque tem tem que ter a dimensão relacional com certeza todas as áreas têm a dimensão técnica e a dimensão científica muito bem mas em pedopsicatria tem que também ter a dimensão simbólica e isto faz diferença nos cuidados ou seja se eu tiver um doente e eu posso dar o meu exemplo eu comecei a minha carreira a trabalhar em cuidados intensivos nessa altura para mim um doente a profundir um soro era alguém que estava com hipovolémia e o soro ia suprir as suas dificuldades não é volémicas se eu tiver um doente a fazer uma profusão do antidepressivo o soro não pode ser só isso tem que ser a altura em que o doente está a fazer aquela profusão é também a altura de um momento regressivo para o doente e é a altura em que ele está para ser cuidado ok isto é muito importante e deve ser tido na minha opinião na concepção dos cuidados há uma outra particularidade que eu gostava também de realçar e que todos nós sentimos que é a questão do estigma da saúde mental portanto o estigma da saúde mental já existia há muitos anos e vai existir sempre portanto nós temos que ter muito cuidado e temos seguramente na gestão destas questões porque isto causa sofrimento quer às crianças e aos adolescentes quer às suas famílias portanto e temos que ter este cuidado e este respeito e esta ideia que o estigma existe e continuará a existir para protegemos as crianças os adolescentes e os seus pais portanto queria deixar esta nota depois podemos alargar o debate se entenderem mas passava a palavra Então eu se calhar gostava aqui relativamente às especificidades eu acho que esta não é uma especificidade mas é mandatório diria eu na área da pedopsiquiatria que tem a ver com as questões de autoconhecimento a possibilidade da pessoa poder fazer um percurso individual psicoterapêutico pessoa cuidadora enfermeiro e portanto no fundo para gerir melhor os processos transferenciais aquilo que é meu daquilo que é do outro exatamente para circunscrever estas dificuldades acrescidas de uma relação que pode ser muito intensa muito tensa geradora de muitas emoções e portanto acho que é fundamental para ter a maior clarividência possível quando estamos na intervenção para perceber que aquilo que aquele adolescente ou aquela criança está a fazer não está dirigido a mim João mas sim aquilo que ele representa enquanto adulto e eu acho que isso é fundamental durante a nossa prática clínica e acho que isso faz toda a diferença na forma como nós podemos desenvolvê-la as outras têm a ver também com os diferentes pilares que têm a ver com a intervisão portanto no fundo a possibilidade de nós podermos partilhar em equipa no fundo as dificuldades e os constrangimentos e a supervisão acho que é essencial para no fundo podermos melhorar e desenvolver a nossa prática clínica isto porque o olhar do outro é certamente diferente do nosso olhar e pensar sobre as coisas permite-nos de alguma forma elaborá-las para conseguirmos operacionalizar melhor esta prestação de cuidados e claro depois a articulação com a equipa multidisciplinar que eu acho que está muito presente eu acho que é uma coisa que está enraizada nas equipas da pedopsiquiatria faz parte do seu ato fundador diria eu depois gostava só de acrescentar também que no fundo intervir em pedopsiquiatria também não é diferente das outras áreas no sentido em que temos que intervir no indivíduo na família e na escola aqui a grande dificuldade é que nós temos que conciliar as três dimensões para poder para que o processo terapêutico seja o projeto terapêutico seja o mais eficaz possível no fundo para nós conseguirmos prestar os cuidados que aquela pessoa precisa naquele momento estarmos todos em articulação é essencial por cuidar do adolescente ou da criança sem falar com os pais não faz sentido não é falar só com os pais sem trabalhar a criança é a mesma coisa o contexto escolar será fundamental trabalhar porque talvez uma das maiores especificidades eu estava aqui a pensar tem a ver também com este trabalho com as escolas porque é tão preocupante uma criança que não dá problemas nenhums no contexto de sala de aula e que parece ser um aluno exemplar e devemos estar tão atentos a esse como aqueles que partem tudo no fundo aqueles que faltam que são erretetos que agitam a sala que respondem mal porque normalmente o contexto escolar também não está preparado para avaliar para estar atento a estes finais e pode estar tão deprimido ou de facto um adolescente que não se mexe que não agita como um que parte tudo e às vezes é importante estar atento a estes finais e o trabalho com a escola é fundamental e acho que é uma das áreas que mais me sentido faz trabalhar e acho que é bastante específica do nosso trabalho claro que sempre em parceria estava aqui a pensar enquanto estávamos a falar sobre estas questões todas que há muitas que são específicas da nossa área mas ao mesmo tempo também não são eu acho que tem a ver com o contexto ou o setting em que nós desenvolvemos o nosso papel porque depois a articulação com os colegas dos cuidados de saúde primários é fundamental para poderem operacionalizar uma data de estratégias e de intervenções na comunidade que no fundo os serviços terciários nem sempre conseguem lá chegar Muito obrigada realmente essa é uma questão muito importante porque neste contínuo de saúde doença e como a Andrea dizia e muito bem no facto de nós sermos promotores dos fatores protetores e minimizar os fatores de risco todos temos um papel importante e a comunidade tem um papel crucial e eu diria que esta comunicação e esta articulação que tem que ser nos dois sentidos porque nós também vamos sentindo isso na nossa experiência até pelo que vocês também já disseram e que faz todo o sentido e a pedir-vos então agora que partilhassem um pouco também da vossa experiência sobre isto se calhar agora dava a palavra ao enfermeiro João até porque está no projeto mais contigo que queremos deixar aqui o reconhecimento público também a este projeto que está alargado a nível nacional e internacional até já no Brasil e que é um projeto que é um bom exemplo de uma articulação que procura ter uma articulação com os cuidados diferenciados partindo da comunidade e da intervenção nas escolas é um bom exemplo e se calhar o João podia aqui partilhar alguma destas questões até porque os colegas também foram aqui colocando algumas questões de como é que esta nossa articulação entre os entrenamentos e as consultas pedopsiquiatria e eu acrescentaria entre as consultas pedopsiquiatria e a comunidade e vice-versa como é que esta comunicação deve fluir de forma tão fácil e eficaz no melhor interesse realmente das crianças e famílias e contexto escolar e comunidade João se calhar dava-lhe a palavra Vou tentar ser breve tentar resumir no fundo um bocadinho esta intervenção no contexto escolar porque é multisistema e acho que poderá ser importante portanto no fundo como é que surge o Mais Contigo para mim é um projeto importantíssimo o enfermeiro José Carlos Santos tem aqui um papel muito importante na dinamização a nível nacional deste projeto ele e toda a sua equipa que eu acho que são fundamentais para no fundo sistematizar a informação e fazer com que ela possa ser válida e seja reconhecida por todos não só entre enfermeiros mas entre as várias classes profissionais e entre os vários atores do sétimo escolar portanto eu surjo um bocadinho aqui no Mais Contigo estou há quatro anos envolvido neste projeto porque existem três suicídios no agrupamento escolar dentro do mesmo ano e na sequência disso acaba por ser necessário uma consulta de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica em contexto escolar numa intervenção pós-venção e a intervenção no fundo vai-se alicerçar em que? na intervenção com o grupo turma portanto no fundo o projeto No Mais Contigo como ele está concebido e descrito nos vários documentos e depois com esta variante que é ter no sétimo escolar semanalmente uma consulta de enfermagem de saúde mental e qual é que é o meu papel? É no fundo avaliar e encaminhar os adolescentes de acordo com as necessidades que estes possam apresentar portanto eles podem chegar até a mim imaginem através do próprio dos pais ou através dos diferentes atores que intervêm com aquele adolescente nomeadamente pode ser através dos professores ou até dos serviços de psicologia ou os gafes que existem na escola depois a fazer no fundo para juntar a toda esta intervenção nós temos uma reunião de articulação entre o ASES a que pertence a escola e a escola e também o contexto da saúde mental e através desta tríade que nós conseguimos fazer a articulação e fazer com que a acessibilidade funcione da forma mais célula possível ou seja avaliar encaminhar dar resposta com a maior brevidade possível ao funcionarmos todos em equipa partilhamos todos a mesma linguagem e fazemos com que os adolescentes possam ter acesso aos cuidados o mais rapidamente possível e reduzindo bastante processos excessivamente burocráticos como seja fazer as referenciações e todas essas coisas porque nós conseguimos obviar isso de uma forma mais célebre o projeto mais contigo uma das grandes vantagens que tem e acho que é muito importante por isso também tem a ver com não só com a promoção da saúde mental mas também com a possibilidade de diagnóstico ou pelo menos de sinalização de alguns adolescentes em contexto de sala de aula que possam apresentar algumas dificuldades ou sofrimento mental e ainda a vantagem de poder de alguma forma combater o estigma e o preconceito que há bocado o enfermeiro José Carlos falava e que me faz todo o sentido e de facto nós nessa área há muita gente que não recorre aos serviços de saúde mental exatamente pelo preconceito e pelo estereótipo que lhes estão associados não tem acho que é muito diferente para a maioria das pessoas é difícil pensar que sofrimento mental é diferente de loucura seja lá isso que queira dizer ou de malucos ou outros estereótipos que possam existir e portanto mais ou menos foi o que eu tentei resumir porque o projeto é bastante abrangente mas acho que é um bom exemplo de articulação entre os vários setores que estão envolvidos neste caso com a criança e com o adolescente principalmente com o adolescente porque o projeto é de terceiro ciclo e secundária muito bem muito bem concordo plenamente e realmente esta articulação com a comunidade tem que existir eu estava-me aqui a recordar que no Porto o infeliz é Carlos Baltazar também tem a experiência de ligação à comunidade no primeiro ser psicótico não é? Exato nós temos é um projeto que já temos há oito anos em que seguimos nós seguimos os doentes que com o primeiro ser psicótico e para além de terem o seu pedopsiquiátrico passam a ter o enfermeiro de referência que é do nosso serviço e em que fazemos a avaliação do regresso do doente a casa como é que estão a decorrer a sua integração pós primeiro ser psicótico trabalhamos com a escola também contactamos a escola se for esse caso e o que é que o que é que avaliamos com os pais avaliamos as AVDs os problemas de sono a sua interação escolar a interação noutras atividades extensas curriculares a gestão do regime terapêutico se há dificuldades ou efeitos secundários de medicação etc nós temos com este projeto já tivemos desde 2012 53 doentes e nestes anos todos só tivemos 3 reentrenamentos primeiro surto psicótico os estudos dizem que se a gestão do regime terapêutico não for feita depois do internamento em 6 meses há 40% de reentrenamentos portanto ao longo destes 8 anos só tivemos 3 doentes que precisaram de reentrenamento uma vez portanto a nossa taxa de reentrenamento é 5,6% isto é muito os pais têm conotado isto como muito positivo e porque os pais têm também o nosso internamento os pais têm um telemóvel só para receber chamadas dos pais portanto os pais dos nossos adolescentes internados não fazem chamadas para a telefonista do hospital fazem diretamente para o telemóvel que existe no serviço e que anda sempre com os enfermeiros portanto e todos os pais nesta fase nós já não precisamos de oferecer aos pais um enfermeiro de referência eles antes do médico lhes falar que vão ter alta já dizem que querem ter um enfermeiro de referência portanto e ninguém só ouvir portanto isto é um trabalho importante dá um apoio muito importante para os pais permite por exemplo se houver alteração terapêutica nós depois na consulta médica nós passados oito dias proponamos para ver como é que está a ser a adesão e como é que está a ser a resposta aos novos fármacos por exemplo portanto e isso tem facilitado muito o trabalho com os pais também temos um trabalho com os cuidados primários por exemplo nos casos de continuação de continuidade de cuidados qualquer que seja o doente e aqui voltando ao problema do estigma que falámos há bocado se o doente estiver alta e precisar de fazer por exemplo medicação no centro de saúde cuidados de saúde primários a primeira coisa que perguntamos aos pais é se eles querem ir ao centro de saúde da área da sua residência porque o pai pode não querer que saiba na área onde mora que o filho esteve internado no meu serviço e isso nós temos que respeitar mas se o pai prefere ir ao centro de saúde fazemos uma ligação ao colega do centro de saúde referenciamos com o pai na nossa presença o doente ele sai já dali do serviço com a consulta da enfermagem no centro de saúde agendada e com o nome da enfermeira que o vai seguir é muito importante que os centros de saúde eu quando ligo para o centro de saúde e referencio um doente peço sempre o nome da enfermeira porque isso para além de dignificar os cuidados da enfermagem facilita a vida do doente quando vai ao centro de saúde uma coisa é ir ao centro de saúde à enfermeira X ou ir lá para fazer à sala de injetáveis ou uma coisa qualquer portanto isso é completamente diferente portanto e devo-vos dizer que não tenho nestes anos todos o projeto de referenciação aos cuidados de saúde primária é anterior ao do primeiro de saúde psicótica estes anos todos não tenho uma única experiência negativa com os colegas de saúde primária e também articulo com os colegas da saúde primária que fazem saúde escolar portanto e permite por exemplo falar com eles e dizer-lhes quais são os sintomas ou os sinais que podem ser preditores de que o quadro clínico do doente está a agravar-se e para eles referenciarem mais precocemente para os nossos serviços para serem observados mais rapidamente portanto isto são ganhos de saúde para os adolescentes sem dúvida nenhuma e realmente era o que eu ia estar João ias dizer alguma coisa desculpa é só porque houve aqui uma coisa que eu acho que nos passou que eu acho que é fundamental nas especificidades da saúde mental da infância e da adolescência não sei se achas que posso falar sobre isso sim avança eu ia só fazer aqui no fundo a conclusão desta ideia de que é realmente importante e nós sentimos esta necessidade quer nós fazermos a ligação à comunidade quer a comunidade de se tentar ligar a nós pelas dúvidas eu acho que há aqui projetos que o meu serviço está a tentar dar os primeiros passos também no sentido da consultoria da assessoria desta partilha porque sem dúvida nenhuma que a identificação precoce permite uma intervenção precoce e realmente era como nós dizíamos há pouco minimizar os fatores de risco e potenciar os fatores protetores por isso quanto mais cedo intervirmos melhor e vamos potenciar a saúde no global e a saúde mental muito mais precocemente mas sim João podes sem dúvida nenhuma avançar com a tua questão se bem que percebi que está ali agora tarefado e íamos passar para o outro se não é coisa enquanto o João punhou o computador a carregar eu acrescento uma parte da ligação que tem aparecido aqui no bate-papo que tem a ver com a saúde mental na primeira infância e que na realidade são as enfermeiras do centro de saúde de saúde mental de saúde pediátrica de saúde infantil e pediátrica eu estava aqui a trocar os nomes e nas creches as educadoras que vão detectar quando há alguma coisa que é preciso encaminhar normalmente são as equipas de intervenção precoce que normalmente têm enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde infantil e pediátrica que fazem depois intervenção nesta área quando é necessário realmente encaminhar para a saúde mental infantil é encaminhada não há qualquer problema de serem encaminhadas crianças com um ano ou dois anos para um serviço de psiquiatria de saúde mental claro que o bolo é muito menor do que se calhar quando entram na escola mas pode ser encaminhado ou até dos serviços por exemplo na obstetrícia quando por exemplo num serviço de obstetrícia já há uma referenciação inicial ou de uma consulta de saúde materna num pós-parto quando a mãe tem uma depressão pós-parto e há uma necessidade de encaminhar aquela criança podem ser encaminhados não tem de ser só posteriormente não é um grande bolo mas muitas vezes são encaminhados e depois o trabalho que é feito é muito na relação de parentalidade naquela situação mas sim podem ser podem ser encaminhados desde muito pequeninos para serviços de saúde mental na infância e na adolescência Posso só acrescentar uma questão que é assim quando se fala na equipe multidisciplinaria não estamos só a contar com a equipe multidisciplinar da psiquiatria ou da pedra da psiquiatria estamos a contar também com os pais com os educadores de infância que também podem referenciar com os professores e com todos toda a equipe dos cuidados de saúde primários portanto e não se esqueçam que os educadores de infância muitas vezes são os primeiros a detectar problemas de saúde nas crianças quem é que costuma detectar as dificuldades de visão nas crianças costumam ser os educadores de infância não são os técnicos de saúde é verdade sem dúvida João eu não sei se queres dizer brevemente aquilo que ias dizer nós começamos a ficar aqui limitados no tempo há aqui uma outra questão que temos mesmo que tocar nela porque vários colegas falaram nisso na formação específica nesta área mas dou-te a palavra para vou ser muito rápido uma delas é só dizer que a unidade da primeira infância do hospital dona Estefânia não tem área geográfica de referenciação portanto toda a gente que, ou seja crianças até aos 2 anos até aos 4 anos não estou em erro podem solicitar uma consulta se for necessário depois a outra questão que eu gostaria de falar porque acho que é essencial tem a ver com os mediadores da relação que são essenciais na nossa prática portanto os mediadores expressivos da arte da música da escrita criativa enfim do movimento todos eles são essenciais e favorecem a intervenção no fundo o nosso caminho será um pouco de passar dos mediadores mais expressivos até chegar ao derradeiro mediador que será o da palavra aquilo que no fundo constrói dá o construto daquilo que nós queremos dizer para conseguir explicar melhor aquilo que estamos a sentir e expressar melhor também de alguma forma e depois só dizer mais uma coisa para mim é essencial que é a promoção da criatividade nas crianças e nos adolescentes aquilo que nós acreditamos é crianças e adolescentes criativos vão arranjar soluções criativas para os problemas e dificuldades que podem aparecer e eu não queria deixar de dizer isto sim sem dúvida e sem dúvida que trabalhar a técnica que são problemas e esta capacidade para resolver os problemas cada vez mais cedo é também muito importante e essa questão dos mediadores sem dúvida nenhuma que até chegar realmente à palavra e até chegar ao outro à criança ou adolescente nós percebemos que há aqui uma série de competências específicas que nós temos que desenvolver e sem dúvida que os mediadores muitas vezes são uma ajuda até conseguir chegar até o outro permitir que nós lhe consigamos chegar para chegar àquele nível de aliança terapêutica de relação psicoterapêutica tão profunda que permite que ele se deixe ajudar sem dúvida nenhuma que faz todo o sentido e é por isso e pegando um pouco nesta ideia destas competências específicas que nós temos que desenvolver o que é que vocês entendem qual é a vossa visão sobre esta questão da formação específica e o que é que é necessário ou que contributos também na vossa experiência vocês conseguiram ter pela formação específica que foram fazendo na área da saúde mental e de facto vários colegas aqui foram manifestando essa questão essa preocupação nomeadamente de outras áreas de especialidade em que nós mais uma vez vemos que esta articulação esta assessoria é muito importante mas realmente esta procura de formação específica na área o que é que vocês têm a dizer sobre isto talvez agora dessa palavra um enfermeza Carlos que também tem uma longa experiência de psicoterapias breves e psicodinâmica essa é uma formação que é muito importante e nas sociedades científicas e ajuda muito a perceber os quadros e a perceber a pessoa isso não nos coloca como psicólogos ou outras coisas qualquer agora dá-nos subsídios importantes para o desenvolvimento da nossa prática e para a compreensão do aparelho psíquico isso é muito importante gostava também de partilhar uma outra coisa que é não há especialidade em enfermagem de saúde mental na infância e na adolescência portanto a especialidade é geral e eu tenho notado ao longo dos anos que os conteúdos que são ministrados na especialidade de saúde mental relativamente à pedra de psiquiatria são cada vez mais curtos portanto se calhar deixava aqui uma ideia se calhar estaria na altura de se pensar numa competência avançada nesta área pela ordem portanto que é muito importante mas já que estamos a falar em formação é importante fazer a formação não se faz só na escola e faz-se nos serviços também e aprende-se com a equipe e aqui os enfermeiros gestores têm um papel muito importante na formação uma das uma das sugestões que eu deixo que é por exemplo fazer reuniões mensais com a equipe para analisar as práticas e para refletir sobre as práticas porque isso é uma formação que é muito importante e que deve ser feita para além de que tem uma outra vertente importante que é o trabalho a saúde mental da própria equipe nestas reuniões também são momentos do catártico que são importantes para a equipe portanto e isso é muito importante fazer-se também neste momento relativamente à formação há uma outra questão que me preocupa que é não está a haver renovação da geracional nesta área o que é uma coisa terrível portanto não entram novas gerações que vão aprender com ou que possam aprender com as gerações mais antigas e isto a passagem dos serviços de pedopsiquiatria para os centros hospitalares tem algumas vantagens como eu já referi no início da minha intervenção mas tem uma grande desvantagem é que se vão diminuindo cada vez mais os recursos humanos no serviço de saúde mental da infância e da adolescência porque os recursos são sempre pescados para o hospital todo e privilegiam sempre outros serviços em detrimento dos serviços de saúde mental portanto e isto é uma coisa que me preocupa hoje em dia esta falta de renovação geracional para que possa transmitir os conhecimentos às gerações vitoras jesvão avança ok eu se calhar relativamente às sociedades científicas ou seja eu acho que é muito importante a nossa especialidade portanto acho que fazer a especialidade de saúde mental é fundamental porque acho que de alguma forma certifica alguma das competências que são necessárias no fundo formaliza as nossas competências mas depois eu acho que do ponto de vista do desenvolvimento eu acho que as sociedades científicas poderão acrescentar aqui muito ao desenvolvimento da nossa prática primeiro porque estão estruturadas de uma forma que permite não só ter o suporte teórico mas obriga a um desenvolvimento pessoal pelo processo psicoterapêutico individual que acho que é muito importante que todos possamos fazer e obrigam também a várias horas de supervisão clínica que eu acho que é fundamental depois de facto o resto eu penso que o enfermeiro José Carlos já focou bastante bem que tem a ver com as questões da supervisão e da intervisão que devem ser áreas a apostar e de facto depois também sinto um bocadinho este desinvestimento nos serviços da comunidade pela falta de pessoas eu posso vos dizer que há 14 anos 15 anos quando fiz o primeiro estágio no sítio onde trabalho agora a equipe era constituída por seis elementos neste momento somos dois e meio portanto há aqui qualquer coisa que está a funcionar ao contrário não é? portanto o investimento deveria ser na comunidade e não nos contextos de internamento portanto e acho que essa parte também é muito importante também para o conhecimento de facto de ser ir passando de geração em geração como o enfermeiro José Carlos estava a falar porque de facto eu aprendi muito com os meus colegas mais velhos foram eles que me ajudaram em muito a orientar e em perceber coisas daquela linguagem própria que a pedopsiquiatria tem e que nem sempre é fácil descortinar e portanto acho que é muito importante de alguma forma nós podermos ir fazendo esta partilha para todos irmos crescendo em conjunto Muito obrigada nós estamos mesmo a chegar ao limite de tempo já percebemos que precisávamos de mais tempo para este assunto para estes temas e dava-vos então assim num minuto uma mensagem final enfermeza Carlos enfermeiro João mesmo para terminar e passarmos aqui depois a palavra também à Andréia para comentar e concluir Pode ser o enfermeza Carlos Se calhar começo eu porque eu acho que outras experiências acho que poderás fechar isto com chave de ouro muito melhor do que eu pode ser Pode ser Pode ser Portanto eu se calhar aquilo que eu gostaria essencialmente de falar é que trabalhar em equipe é essencial na área da saúde mental da infância e da adolescência não cair em estereótipos nem em rótulos portanto perceber que faz parte dos desafios de cada idade de alguma forma questionar uma série de coisas o importante é de alguma forma referenciar estar atento e de alguma forma perceber os primeiros sinais a prevenção e a promoção diria que é onde começa tudo quanto melhor e mais desenvolvida ela estiver com menos trabalho nós teremos e eu acho que nesta fase isso é essencial porque o tipo de recursos que têm que ser usados são diferentes e a esperança que foi algo que nós falámos na primeira reunião que tivemos em conjunto é muito importante porque a pedopsiquiatria portanto a psiquiatria da infância e da adolescência reveste-se muita esperança não é? A possibilidade de adaptação da espontaneidade de conseguir fazer qualquer coisa de diferente e que nós podemos contribuir para essa diferença acho que isso é muito importante Ok Eu pegava nessa questão da equipe que é fundamental e todos nós aprendemos em equipe e no meu serviço nas reuniões de equipe todos todos os técnicos são obrigados a falar e dar o seu contributo relativamente aos doentes isso é muito importante e gostava também de compartilhar uma outra experiência relativamente aos campos de intervenção que se podem tocar onde é que um começa a trabalhar e outro não começa na minha experiência de grupos fazer grupos de pais há um aspecto muito importante eu fazia grupos de pais com uma psicóloga uma assistente social e era eu e nós não tínhamos médico de propósito porque os pais tinham outro espaço para estar com o médico portanto e esse grupo os terapeutas eram de outros grupos e os anos que eu fiz parte desses grupos de pais nenhum pai me perguntou nada que não fosse da enfermagem portanto nem nunca confundiu o que era do psicólogo do técnico de serviço social ou do enfermagem portanto as famílias sabem muito melhor às vezes do que nós as competências de todos queria reforçar também a questão da 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 esperança que falou o primeiro o primeiro João pronto e como estamos e deixava só uma outra uma última dica porque estamos com pouco tempo como estamos próximo da hora de deitar não deixem de contar histórias infantis aos filhos ao deitar nós todos aprendemos e incentivem os vossos doentes a fazer isso as vossas famílias a fazer isso nós aprendemos todos a ler escrever e contar está certo a ordem é que está mal nós devíamos começar por aprender a contar histórias infantis ao deitar às crianças e isto depois o desenvolvimento cognitivo e o gosto pela escola começa aí não começa na escola começa se os pais contarem histórias infantis aos filhos ao deitar que não tem nada a ver com tempo disponibilidade de relógio tem a ver com disponibilidade mental e seguramente se toda a gente contar histórias aos seus filhos ao deitar o consumo de benzodiazepinas diminui no país portanto essa era uma última mensagem que eu gostava de deixar a todos eu obrigado muito obrigada eu vou juntar as vossas duas mensagens do João e do Infimezer Carlos Baltazar pegando no poeta Kalil Gibran porque eu acho que podemos mesmo ser como o arqueiro que segura o arco e realmente este alvo dos nossos cuidados as setas projetadas para dizer que realmente o poeta diz-nos o arqueiro vê o alvo no caminho infinito e retém-vos com o seu poder para que as setas possam voar depressa para longe demais e no fundo é isto nós queremos fazer com as nossas crianças famílias e cuidadores além disso deixo ainda de um outro poema dele sobre o tempo e esta questão da esperança deixai que o dia de hoje abrace com saudade o passado e o futuro com ansiosa esperança e realmente esta mensagem de esperança na infância e na adolescência das gerações vindoras a esperança na intervenção da enfermagem e também transdisciplinar nesta articulação com outras estruturas de cuidados e uma mensagem de esperança final também pelos tempos que vivemos atualmente por isso aproveito e desta forma despeço também de todos e passo a palavra para a Andreia para comentar e finalizar muito obrigada por esta oportunidade Bem, ainda não tenho muito tempo para comentar muita coisa mas já falámos de quase todos os tópicos e agora estava aqui a pensar que se calhar saia aqui só deste tópico da esperança que nós realmente somos trabalhadores desta área que temos muita resiliência como começámos a falar no início assim como as pessoas que estão aqui connosco interessadas na área porque esta é a área que é menos investida no país que é a área da saúde mental na infância e na adolescência já é uma área muito prioritária e já muitas medidas têm que colocar mas continua a haver uma grande uma grande escassez Comecemos pelos dados epidemiológicos não existem quase nada na área da infância e adolescência principalmente a nível nacional o que nos permitiria pensar em intervenções mais específicas nesta área e na igualdade de acesso aos cuidados nós temos quase tudo centrado no nível litoral entre Lisboa e Porto temos lá os internamentos as unidades locais de saúde mental infantil e depois temos as zonas do país por exemplo como no centro mais interior e o ALDAF como nós todos sabemos que tem muitos poucos recursos a nível da saúde mental infantil e os próprios enfermeiros especialistas nós fomos ver na ordem qual é que é a sua localização estão maioritariamente nos hospitais e também localizados na zona do litoral ou seja há uma zona do país que está desprovida de enfermeiros especialistas para além de outra equipa multidisciplinar quando assim o é nós temos equipas que não são multidisciplinares como vimos que aqui têm de ser e temos doutores seguras que não conseguimos muitas vezes alcançar e que isso faz com que o trabalho não seja não vamos dizer que não seja de qualidade porque é feito com qualidade muitas vezes pelos esforços dos profissionais que lá trabalham mas temos muita dificuldade em implementar projetos em ir mais além em fazer trabalho de parceria em estar mais perto dos cuidados de saúde primários também estes com muitas lacunas e quando temos a maior parte dos enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiatria nos hospitais e não na comunidade também diz qual é que é o paradigma que estamos a ter neste momento que é trabalhar apenas já quando temos a doença e não aqui na promoção da saúde mental mas isto tem a ver com o sistema de financiamento nós continuamos a achar e a valorizar os números o número de internados o número de consultas e não os indicadores de projetos que foram realizados naquele local de promoção da saúde mental ou de uma intervenção precoce e como o enfermeiro da Carlos falava isto é muito mais barato a longo prazo do que realmente intervir na doença não sei os cálculos de cor mas nós sabemos que um cêntimo a um euro e se quer investido na infância vão ser muitos euros no adulto porque a doença mental vai trazer muitas implicações tanto a nível educativo social judicial nós sabemos que há aqui um aumento do risco de delinquência assim como a nível económico por isso a prevenção acaba por ser o mais importante as escolas como falámos é o local de excelência para se trabalhar com as crianças e com os adolescentes porque é onde elas estão a maior parte do tempo estão inseridas sentem aquele local como um local acolhedor e que pode resolver os problemas deles e faz parte então das pessoas que estão na escola tentar desenvolver e promover realmente esta escola seja um local seguro e um local promotor desta saúde mental e para não me alongar e porque falámos aqui muito de outras áreas de especialidade é que um desafio a todos seja enfermeiros que trabalham na área da saúde materna e obstétrica como saúde infantil e pediátrica ou nos cuidados de saúde primários esta importância da articulação nós temos que aprender a referenciar para nós entre nós enfermeiros ou seja se eu tenho alguém que eu tenha alguma dúvida porque não pedir um conselho ou uma consultadoria um apoio para pensar de outra forma aquele problema que eu estou a ter se eu identifico uma família ou uma criança numa consulta de saúde infantil por exemplo que alguma coisa não está bem porque eu não pedir apoio ao meu colega de saúde mental e psiquiátrica para pensar comigo e me ajudar até a desenvolver estratégias para intervir naquela família acho que nós temos que trabalhar um pouco mais em parceria neste sentido de apoiar as famílias e nesta discussão e partilha muitas vezes vamos realmente desenvolvendo mais competências mas este este modo e este desafio não é só para os enfermeiros de outras especialidades é também para os nossos colegas enfermeiros de saúde mental e psiquiátrica que trabalham com adultos porque muitas vezes nos serviços que têm os dois serviços ou seja têm a psiquiatria de adultos e têm a pedopsiquiatria esta articulação às vezes também é difícil muitas vezes na psiquiatria de adultos temos alguma dificuldade em olhar para a família nos adultos e muitas vezes intervém com o pai ou com uma mãe que tem uma patologia psiquiátrica e se esquece muitas vezes que existe um agregado familiar que existe uma criança naquele agregado familiar que é preciso perceber como é que as coisas estão a correr pode não ser necessário me referenciar para uma consulta de pedopsiquiatria nem para um serviço de psiquiatria de infância e adolescência mas é preciso saber como é que aquela criança está a se envolver naquele meio que dificuldades ou que estratégias aquele pai ou aquela mãe precisam para neste sentido da parentalidade que tivemos a falar ao longo da tarde de hoje e para além de outras especialidades nós não nos podemos esquecer quando temos um pai ou uma mãe com uma doença crónica ou que está com uma doença grave ou em final de vida lembrarmos que existe um agregado familiar e que é preferível encaminhar aquela criança para realizar um luto naquela altura do que posteriormente encaminhar já tardiamente para um serviço de pedopsiquiatria por exemplo por causa do luto patológico é muito importante intervir precocemente e não faz mal encaminhar o estigma tem que ser tem que ser trabalhado nesta área e por isso em todas as áreas onde esteja uma criança uma adolescente ou uma família podemos sempre intervir e em parceria entre colegas e ah estávamos aqui a falar da formação pronto realmente aqui esta parte formativa não só a parte de desenvolvimento pessoal e profissional que é muito importante continuarmos tínhamos colegas que são informais especialistas aqui no bate-papo a dizer que tiveram que fazer formação extra que a especialidade deu-lhe poucas competências para trabalhar nesta área temos colegas que precisam também de trabalhar esta área porque é com eles que as crianças e que os adolescentes estão muitas vezes e precisam de ser a intervenção a intervenção precoce por assim dizer a mais rápida antes de chegar aos cuidados de saúde diferenciados e esta articulação é muito importante entre a escola entre os cuidados de saúde primária os cuidados diferenciados as famílias tem que ser sempre um trabalho em rede um trabalho de comunidade para cuidar destas crianças porque estas crianças realmente vão ser aqui o nosso futuro e eu vou então encerrar aqui o nosso webinar chegamos ao fim já assim com um bocadinho já depois da hora e eu agradeço a todos por terem estado aqui connosco e terem sido resilientes e esperar que o webinar começasse em nome da mesa quero aqui agradecer novamente a presença do enfermeiro José Carlos Baltazar e do enfermeiro João e da enfermeira Tânia a dar e do vosso tempo e saber foi sem dúvida uma mais valia e naturalmente também agradecer a participação de todos que se encontraram desse lado estiveram cerca de 605 enfermeiros assim no pico máximo deste webinar e mostra bastante interesse nós éramos achávamos que seriam muito menos pessoas a participar no webinar e ficámos muito contentes pela participação o que quer dizer que lançaram-nos aqui um desafio futuro de novos encontros e de realmente partilhar esta área de saber com outras especialidades não é? e terámos aqui algumas dúvidas e de pensarmos em conjunto como ajudar estas crianças e estes adolescentes é realmente então uma área emergente da saúde mental e psiquiatria e garante e que é uma área de maior interesse e de maior investimento e para terminar queria vos deixar aqui o convite a participar nos próximos webinars que vão acontecer durante a próxima semana deixa-me só aqui partilhar convosco não estou a conseguir se calhar bem não estou a conseguir partilhar isso rapidamente queridos já o convite para participarem nos próximos webinars que correm até quinta-feira à mesma hora às sete e meia às sete e meia às cinco e meia que vão percorrer as áreas da saúde mental no idoso na comunidade no saúde mental nos comportamentos aditivos e dependências as instituições estão no no balcão único uma boa semana a todos e muito obrigada por terem estado desse lado encontramos-nos em breve certamente obrigada obrigada a todos obrigado obrigado obrigado